E aí pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Hoje vou falar um pouquinho de coisa boa, né, de contratipo bom. Sempre que aparece contratipos bons eu gosto de falar pra vocês. Eu gosto muito de falar da Nuance, né, que é a minha marca favorita de contratipos. Pra mim, até agora, até o momento, né, os que eu conheci até o momento, são os melhores contratipos. São muito parecidos mesmo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o J'adore da Dior, né. Mandaram pra mim, então, o contratipo do J'adore, da versão Eau de Parfum. Eu tenho o J'adore aqui. É um perfume que eu gosto bastante, ó, até já usei bastante. Óbvio, né, eu tenho muito perfume, então é difícil secar perfume, mas... É, o J'adore é um perfume que eu gosto muito, né, tem um frasco muito bonito e tal, mas tem aquele probleminha, né, gente. É um Dior e é muito caro, é um perfume muito caro. E a Nuance fez o contratipo dele, que é o número 1, é o Essences número 1. Lá no site da Nuance vocês encontram, eu vou deixar abaixo aqui o site. Lembrando que eu tenho um cupom de desconto lá, que é carolucas tudo junto, né, pra ganhar um descontinho. Gente, e é muito parecido, tá, mesmo. Eu coloquei um no braço e um no outro pra testar. E é difícil o contratipo que se assemelha tanto assim a um perfume e a Nuance consegue. O frasquinho da Nuance também, né, gente, é muito fofinho, tem essa fitinha. É, não são contratipos caros, são acessíveis, dá pra todo mundo comprar, disponível em 100ml, né. Bastante perfume, dura bastante, dura muito. Tem alguns aí que eu uso já há muito tempo e ainda não chegaram nem na metade, eu uso bastante. O do tabaco vanilha, eu amo aquele contratipo, eu uso muito, né. O do Good Girl, então, é maravilhoso. O do Olympia, gente, muito parecido. São contratipos realmente muito bons, muito parecidos, tem a qualidade muito boa. E o J'adore, né, gente, que é um perfume de 1999, desde que ele foi criado. Ele tá aí na lista sempre dos perfumes mais vendidos do mundo. É um dos perfumes mais vendidos até hoje, porque ele é elegantérrimo, né. Dizem que até a princesa Diana usava ele. Muita gente aí, muitas celebridades usavam esse perfume, se apaixonaram por esse perfume. E eu entendo completamente, porque ele é muito bom. Ele tem magnolia, melão, jasmin, fresia. Ele é um jardim aí de flores, né, lírio do vale. Ele também tem almíscar, tem baunilha, cedro, amora. Ele ganhou vários prêmios já de perfumaria, prêmios internacionais. Ele é um floral, assim, frutado, muito elegante, elegantérrimo. Como eu disse, muitas, muitas flores. É um perfume que fixa bem, que não incomoda, ideal pra usar durante o dia. Pra quem gosta de floral que não é doce, aquele floral, assim, mais estilo, bem elegante mesmo. Esse é um dos perfumes, assim, mais elegantes que eu acho. É muito elegante mesmo, tá. Tem um cheiro de jasmin muito gostoso. E o da Nuance não perde em nada, tá. Cheiro de jasmin muito bom também, na saída, tudo. Hoje eu tô com ele, vou passar mais um pouco. Ele é muito bom, gente. Muito gostoso mesmo. Podem comprar aqui, é muito bom, tá. Tô dando a minha opinião sincera aqui pra vocês, né. Vocês sabem que quando eu digo que um contratipo é bom, é porque ele é bom mesmo. Então, muita gente elogia esse contratipo. Por isso eu quis que a marca me enviasse do Jador. Porque muita gente já deixou comentários aqui falando que é bom, que é bom. E eu não conhecia, né. Então, eu posso falar dos que eu conheço. Jador, contratipo do Tabaco Vanille, do Olympia, do Good Girl. São muito, muito parecidos, tá. Chegam a ser quase mesmo idênticos. Então, é isso que eu tenho pra falar sobre o contratipo. Me sigam lá no Instagram, caro__perfumes. Muito obrigada a todo mundo que me assiste sempre. Deixa o seu like, se inscreve aí. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.